Bem-vindos a mais uma aula aqui comigo, para a Marcela. Hoje a gente vai continuar aprendendo a aula de ciências humanas. Vem comigo que eu vou mostrar para você a apresentação dessa aula. Hoje nós vamos retomar o assunto que a gente já vem discutindo nas últimas aulas, relacionado à sustentabilidade, ao consumo responsável. O assunto da aula de ciências humanas de hoje é o que eu preciso e o que eu quero. Então, com essa aula, você vai aprender a relacionar a produção de diferentes tipos de lixo aos problemas causados pelo consumo excessivo e vai aprender a construir propostas de consumo consciente, pensando aí em redução, nos hábitos de redução, de reuso, de reciclagem dos materiais que a gente consome no dia a dia. Observem essa imagem, crianças. O que é que vocês estão observando aí? O que é que a gente pode interpretar a partir dessa imagem? Nessa imagem, a gente está vendo uma criança aí com um armário cheio de brinquedos. vários brinquedos diferentes. Tem uma interrogação aí na cabeça dele, né? Ele deve estar se perguntando o que é que eu quero aqui, o que é que eu... Que brinquedo é que eu vou pegar para brincar? Porque são tantos. Aí na casa de vocês acontece isso também. Vocês têm muitos, muitos brinquedos diferentes, brinquedos que vocês nem lembram que vocês queriam, nem lembro por que vocês compraram, os familiares de vocês compraram. Essa imagem faz a gente repensar, né? Refletir e pensar sobre o consumismo. Você sabe o que é consumismo? Já ouviu esse termo antes? Consumismo é diferente de consumo. A gente consome produtos e serviços. A gente consome água. A gente, quando vai no médico, por exemplo, a gente vai ao médico, a gente consome ali, né? Um serviço de atendimento médico. O consumismo é diferente. Consumismo é quando uma pessoa compra, adquire diversos serviços, diversos produtos de maneira descontrolada, sem pensar na necessidade real. Então, é quando alguém acumula diversos produtos, diversos serviços, conta ali, diversos serviços, sem ter necessidade, só pelo desejo de ter várias coisas, de consumir várias coisas. Só pelo desejo de tirar e trazer impactos negativos para a vida dessa pessoa, para a sociedade, para o meio ambiente, para a natureza, tá? Então, quando a gente for pensar em comprar alguma coisa, a gente tem que se perguntar, eu quero isso, mas eu preciso? É uma necessidade real? quando você vai ao mercado com o familiar, por exemplo, você pede para comprar muitas coisas ou você já sai de casa com a lista de compras do que você, seus familiares, seus responsáveis vão comprar? Você compra muito doce ou você só pede o necessário? Você sabe diferenciar as coisas que você quer do que você precisa? Eu vou te mostrar agora um vídeo que fala um pouco sobre o consumismo e os seus impactos na sociedade. Economia dia a dia, hein? Usando a cabeça. O que a gente precisa e o que a gente quer, a gente consegue. peça para o papai, peça para a mamãe, para tudo. A gente tem que usar a cabeça para saber separar o que a gente precisa e o que a gente tem vontade de ter. Hoje, tem coisas que você quer e tem coisas que você precisa. Enquanto você for crescendo, o que você quer e o que você precisa vai mudar. Ah, fala sério. Fala sério sim. A gente precisa usar a cabeça para saber o que é uma necessidade, o que a gente precisa para agora e o que é uma vontade, o que a gente quer ter e pode esperar um pouco, né? Bom, apaga tudo. Vamos entender como isso funciona. A vida vai mudando conforme o tanto passa e as coisas que a gente precisa e as coisas que... Olha você ali, andando de bike. Será que ela é uma coisa que você precisava ou uma coisa que você quis ter? Bom, se for para brincar com os amigos, ela é uma coisa que você quis ter. Mas pode ser que no futuro você vire um ciclista profissional e precise da bicicleta para o esporte. Ou pode ser que você use a bike para ir para o trabalho. Aí ela vai ser uma necessidade. Entendeu? No dia a dia você vai aprender como uma coisa pode ser uma vontade ou uma necessidade. Não existe certo ou errado, mas a gente tem que saber que a necessidade precisa ser atendida antes da vontade. Não adianta ter o celular se não sobra dinheiro para o crédito para navegar na internet, né? Por isso é importante saber cuidar do dinheiro para atender as necessidades e as vontades de hoje e do futuro. O dinheiro pode acabar e para você não passar necessidade nem deixar de fazer suas vontades, você precisa usar a cabeça direitinho e não pedir tudo o que vê pela frente, lembra? Precisa ver se é uma necessidade ou uma vontade. sabendo separar a necessidade da vontade você vai ser bem feliz. É isso aí, o Economia Dia a Dia fica por aqui. Pois é, no dia a dia a gente pode ir fazendo essa reflexão para... Desde aquela bala, aquela jujuba gostosa que a gente quer ter e muita vontade de ter que é uma coisa que você quer muito mas aí você pode perguntar você precisa e aí crianças eu quero chamar a atenção de vocês que não tem algo certo é algo relacionado às suas necessidades aos seus gostos às suas vontades à sua realidade financeira quem vai determinar se algo urgente vai ser você em conjunto com a sua família tá? Porque por exemplo pode ter alguma coisa que para o seu colega seja uma necessidade né? Por exemplo se o seu colega ele não tem nenhum brinquedo todos os carrinhos deles estão quebrados ele não tem mais nenhum carrinho para brincar então se ele quer comprar algum carro né? Ele chega ali para o responsável dele e diz que quer um carro aqui eles vão entender como uma necessidade já que ele não tem brinquedo nenhum mas se você tem muitos carrinhos muitos brinquedos diferentes e você quer mais um aí já não é uma necessidade já é uma vontade pode esperar entendeu? vê como varia de pessoa para pessoa o que é uma necessidade para mim pode ser uma vontade para você e vice-versa então lembre-se de conversar aí com seus familiares sobre isso e listando o que é que você acha que que é uma necessidade o que é que é uma vontade como eu disse para vocês o consumo é diferente de consumismo consumismo é aquela vontade de comprar exageradamente sem pensar nas necessidades e elas traz consequências diversas como o aumento da degradação ambiental porque toda vez que a gente vai comprar um produto e que há uma demanda muito grande no mercado onde tem muitas pessoas procurando por aquele produto há necessidade de se extrair mais recursos da natureza para produzir aquele material né então esses recursos acabam sendo ainda mais explorados gerando aumentando aí a degradação ambiental como desmatamento emissão de gases poluentes a gente também vai ver um aumento muito grande da produção de lixo porque tudo que a gente consome em relação a produtos a gente vai precisar vai chegar um momento que a gente não vai usar mais e a gente vai descartar vai se tornar um resíduo sólido que vai ser descartado e aí se não passa por um tratamento por uma reciclagem ou por um reuso né uma reciclagem para ser transformado num outro produto ele fica ali na no meu ambiente até o momento em que ele se decompunha em que ele desapareça completamente do meu ambiente e até que isso aconteça ele vai sendo acumulado 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 olha para essas imagens que eu mostro para você quantas coisas às vezes a gente tem em casa você aí pode refletir junto com seus familiares quantas coisas vocês tem aí que talvez não usem mais talvez tenham comprado sem pensar e agora está aí acumulando dentro de casa brinquedos diversos sapatos ou outros produtos que agora se tornaram um lixo né um resíduo de tanto de tanto ter consumido então uma das principais consequências do consumismo é esse aumento da produção de lixo então toda vez que você compra só o que é necessário você contribui para o equilíbrio ambiental à medida que você deixa de depositar no meio ambiente uma quantidade de lixo uma outra consequência é o endividamento das famílias porque muitas pessoas acabam comprando desenfreadamente comprando sem avaliar a necessidade e comprometem o seu orçamento financeiro por exemplo às vezes as famílias têm ali um orçamento daquele dinheiro reservado para alimentação para os custos da casa uma água a luz e aí para satisfazer uma vontade uma vontade que poderia ser esperada vai lá e compra coisas que não estavam no planejamento e aí acaba adquirindo uma dívida uma dívida que somada a outros compromissos financeiros pode causar um endividamento muito grande então toda vez que você pensar em pedir alguma coisa para os seus familiares para os seus responsáveis vocês devem conversar se o valor o custo financeiro daquele daquela coisa que você quer cabe no orçamento se não vai gerar um endividamento aí com a sua família a gente pode fazer o que para evitar o consumismo vou dar aqui algumas dicas e você pode anotar no seu caderno você pode pensar sobre a real necessidade de comprar algo você precisa realmente daquilo é algo urgente que não pode esperar ou é algo que pode se esperar faça o planejamento da compra do que você deseja ah eu quero uma uma bola nova essa bola custa por exemplo 10 reais se a gente fazer uma economia e aí você pode conversar com seus responsáveis para fazer esse planejamento de quanto você vai economizar o que você pode tirar do orçamento familiar o que você pode deixar de comprar para sobrar dinheiro para que daqui a um mês dois meses o tempo que for necessário para você juntar esse dinheiro você tenha para comprar esse produto então por isso que é importante planejar a compra das coisas e não por imposto faça um orçamento financeiro para os gastos da família o custo da alimentação quanto sua família gasta comprando comida comprando remédios quanto sua família gasta para pagar água luz se tiver acesso à internet quanto gasto para a internet quanto é que sobra para comprar as coisas que vocês querem tudo isso tem que estar registrado em uma nota no caderno ali você pode ir junto com seus familiares conversando e anotando aí os custos que vocês têm todo mês para poder fazer um planejamento das coisas que vocês querem consumir para evitar o consumismo a gente também pode fazer os dos cinco rs ressuscitabilidade que é o recusar um dos primeiros é recusar o que é isso é se você por exemplo chegou ali né na na escola na igreja na comunidade alguém oferecendo uma um brinquedo uma boneca ou um carro diferente por um preço muito atraente fazendo ali uma propaganda que deixa você com muita vontade mas se você vê que não é uma necessidade você pode simplesmente recusar não eu não quero não preciso disso agora recuse reciclar a gente já falou isso em outras aulas a gente pode separar o nosso lixo em casa conforme o material que ele é produzido como plástico vidro metal papel e aí com esse lixo separado a gente pode é dar ele para os 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 recicladores as pessoas que trabalham coletando lixo para as cooperativas de reciclagem para as usinas de reciclagem para ser transformado em outros produtos também pode repensar ah você estava você esses familiares estavam pensando aí e no natal né lá no no natal no dia das crianças uma data comemorativa qualquer comprar por exemplo uma bicicleta mas aí vocês pensaram direitinho viram que se for comprar essa bicicleta agora vai ficar com a dívida ou vai acumular porque já tem outros brinquedos então repensou a compra e decidiu não fazer então toda vez que você vai comprar alguma coisa até quando você for no supermercado na feira com seus familiares vai pensando ande repensando a real necessidade daquilo que você vai comprar reduza olha aquela imagem lembra daquela imagem que eu mostrei no início da aula aquela criança cheia de brinquedos vários e vários brinquedos que ele nem mais sabia o que é que ele queria pegar pra brincar pois é a gente pode evitar situações assim reduzindo ao invés de ter 10 carros 10 bonecas cada um de um modelo tenha menos tenha uma quantidade que dê pra você brincar se divertir brincar com seus colegas se apura reutilize então por exemplo um brinquedo que você gostava muito mas agora você já tem outro você não usa muito ele você pode doar você pode trocar com um colega se quebrou você pode consertar então pense nesses erros refusar reciclar repensar reduzir e reutilizar agora criançada eu quero convidar vocês a fazer uma lista no caderno do que você quer do que é uma vontade e do que é uma necessidade do que do que você realmente precisa com urgência não pode esperar e aí você vai conversar com seus familiares pra refletir sobre os itens que você colocou eu vou mostrar agora um exemplo de uma lista de de itens que João quer comprar que ele quer é uma vontade dele ele quer uma jujuba ele quer uma bola quer um carrinho novo e quer um pacote de balas então esse daqui são os itens da lista o que quero comprar de João lembra que aqui é uma lista hipotética é um exemplo que eu estou mostrando pra vocês mas aí em casa você vai listar o que você quer o que é sua vontade agora eu vou mostrar um exemplo de uma lista das coisas que João precisa pra ele é uma necessidade ele precisa de um par de meias uma caixa de lápis de cor um boné novo e uma caixa de tinta esses são os itens que João necessita não pode esperar você acha que ele deve comprar primeiro o que os itens da lista eu quero ou os itens da lista eu preciso por que que você acha isso a gente já viu aqui na aula que a necessidade é algo que não pode esperar é urgente então você quando for priorizar as coisas que você vai tentar vai ser sempre as coisas que você precisa que é necessário que é urgente as coisas que você quer pode esperar agora vamos praticar esse conhecimento que a gente aprendeu aqui durante a aula tem um jogo que eu quero mostrar pra vocês que é o jogo 5R da sustentabilidade esse que eu mostrei aqui reduzir reciclar reutilizar repensar ele está disponível no site virtual e você acessa ele por meio desse link que aparece aqui na apresentação tá vendo eu vou acessar ele agora pra gente ver o jogo e se divertir aprendendo chama seus colegas chama seus familiares pra brincar e se divertir aqui com esse junto é um jogo da memória então você vai ter que encontrar os pares que são iguais que tem a mesma imagem recusar ó não quero não preciso recusar vamos aqui onde é que está o outro par de recusar ó recusar reduzir reduzir o consumo de água reduzir o consumo de energia elétrica reduzir olha o outro R reutilizar olha eu tenho aqui um brinquedo que eu não brinco mais eu tenho ele já há muito tempo mas ele não tem mais graça pra mim mas pra outra criança pode ser maravilhoso esse brinquedo então ao invés de você jogar fora você dá pra outra criança ela vai reutilizar aquele brinquedo e vai se divertir então ó reutilizar pode reutilizar pode reutilizar também uma garrafa pet recortar ali e fazer um brinquedo reciclar transformar transformar em nenhum material em outro e o último repensar repensar antes de fazer uma planta e questionar é importante mesmo eu quero o tecido então criançada espero que vocês tenham gostado bastante da nossa aula hoje a gente viu muita coisa bacana durante a aula vimos a importância de ter um consumo consciente de refletir sobre o que você quer e o que você precisa porque o consumismo é aquele consumo desempregado que não analisa as necessidades e traz vários impactos ambientais como aumento da produção de lixo aumento da degradação ambiental porque mais recursos são extraídos da natureza para produzir os materiais e também acaba comprometendo o orçamento familiar acaba trazendo dívidas para a família se a compra não foi planejada então a gente viu ali que uma das estratégias é utilizar os 5Rs reduzir repensar as pancas reutilizar os materiais que tem em casa reciclar e aí criançada eu deixei essa sugestão do jogo da memória para você brincar em casa e se divertir nós vamos nos despedir agora nos vemos no próximo encontro beijo grande no coração no próximo no próximo Obrigado.